E você já fez a sua doação para a Maratona da Solidariedade? Está toda, gente. A campanha do Grupo ND, que arrecada alimentos para doar para famílias carentes, continua e são diversos pontos de coleta espalhados pela cidade. Que tal? A gente vai agora conversar com o Micael Mello, ao vivo, porque ele está em um dos locais para explicar como aí, ó. Você que está assistindo agora pode participar, né, Micael? Boa tarde para você. Boa tarde, Sabrina. E claro, aquele boa tarde super especial para quem está assistindo ao Balanço Geral. Exatamente isso que você falou. A gente está em um desses pontos de coleta. Estamos aqui na Superódica São José, bem no centro de Joinville, na Rua do Príncipe, pertinho da Catedral. E para já começar o nosso vídeo, vou fazer minha parte, dar o exemplo para vocês, né? Para mostrar para vocês que é muito simples, ó. Dois quilinhos de arroz aqui. Trouxemos aqui, eu e Jonathan Rocha trouxemos aqui. E estamos deixando na nossa caixa aqui, que em breve, deixa eu te contar uma coisa, Sabrina. Vai estar cheinha, tá? Isso aqui é só o começo. Vai ficar completamente cheia de alimentos. E não só arroz. O que a gente vale reforçar também para você é que todos esses alimentos não perecíveis, você pode trazer eles para cá. Não somente aqui, porque são mais de 30 pontos de coleta. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai acessar o portal ndmais.com.br. Lá também tem a aba da campanha. Lá você vai saber todos esses pontos de coleta. A gente não pode deixar de reforçar também os nossos parceiros nesse projeto, a CETES de Aroge, que ambas estão se mobilizando, claro, também para conseguir mais alimentos e depois distribuir. Porque o que vai acontecer? Todos esses alimentos aqui, Sabrina, eles vão ser unidos, vão formar cestas básicas. E aí essas cestas básicas vão ser destinadas às entidades. Só para a gente ter noção, no ano passado, a campanha de 2021, que a gente tradicionalmente faz aqui, o Grupo ND realiza, só no passado foram 5 toneladas de alimentos. É muita coisa. E aí foram 15 entidades beneficiadas e cerca de 400 famílias aqui em Joinville. Então, é muita coisa. Muitas famílias foram beneficiadas na campanha do ano passado. E você não pode deixar de fazer parte. Então, só reforçando o convite para você acessar o portal ndmais.com.br. lá na aba da campanha, você vai saber tudo certinho, os locais, porque com certeza, são muitos pontos de coleta, como eu falei, são mais de 30. Com certeza, tem algum aí pertinho da sua casa. Então, você já sabe. Aquilo que você poder ajudar, não precisa ser muito. A gente sabe que aqui em Joinville, às vezes, a gente não vê essa realidade tão perto, mas temos inúmeras famílias, inúmeras comunidades afastadas e que precisam muito dessa ajuda. E eu garanto para você, porque a gente sempre faz as reportagens das entregas, a gente vai até esses locais que estão precisando. E essas famílias, a gente ouve das famílias, eles passam fome. No Natal, talvez eles não tenham uma sede de Natal, mas você pode ajudar. Se você doar um quilo de arroz, ou um quilo de outro alimento, um quilo de feijão, o que seja, você vai estar ajudando, você vai estar tornando o Natal dessas famílias muito mais felizes. São famílias com crianças, com idosos e que estão precisando. A gente sabe que precisa. Então, a gente espera também que você perceba isso e também ajude. Como eu falei, eu vou reforçar mais uma vez. Não precisa de muito. Pouco já vai ajudar muito. Então, vem para cá, aqui onde eu estou, aqui no centro, ou nos outros pontos de coleta. Você pode fazer parte, pode fazer sua doação. Nessas caixas, elas vão estar bem identificadas, onde você pode fazer a sua doação. Então, o recado está dado. Sabrina, agora volto ao estúdio com você. Tá aí, mostrou bem legal, bem certinho como faz. E não tem segredo, né? O Mikael falou muito bem, não tem segredo. É você encher o coração de gratidão, que é a palavra que está na moda, mas o quanto se coloca em prática. Essa é a forma de você pensar um pouco e dizer, poxa, eu estou vivo, acordo todos os dias, estou batalhando, vencendo dia após dia. E graças ao meu trabalho, à minha luta, à minha fé, eu tenho almoço, tenho janta, eu posso ir no seu mercado e adquirir aquilo que eu tenho vontade. E quem não consegue, porque está com o dinheiro, às vezes, contadinho ou faltando, porque é o aluguel, são os filhos, são as despesas do dia a dia e que precisam, tem essa necessidade. Os caminhos são fáceis, são caixas com o símbolo da nossa campanha, da Maratona da Solidariedade, são caixas espalhadas em mais de 40 pontos. O Mikael mostrou um apenas, mas você sabe que em algum ponto da cidade você vai dar de cara com essa caixa aí e é ela que está fazendo aquele convite para você ajudar. Maratona da Solidariedade e você doa, a gente já inclusive até mostra a entrega, o que mostra uma seriedade, até você dizer, ó, ajudei e vi para quem foi, tá?